Vou fazer o segundo exercício aí que parou, tá? Aqui, ó. Beleza. Por isso aí, o segundo exercício aí é a valsa. Em 3x4, nós vamos fazer sempre no ritmo 60. Então, assim, ó. 1,2,3, 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 2,3, 1,2,3, 2,3, 2,3, 2,3, 1,2,3, 2. 1,2,3, 1,2,3, 2. Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E oito Beleza Terceiro exercício é o rock pop É um rock um pouquinho diferente Não, tem dois por quatro Vamos lá Um, dois, três, quatro 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 Isso aqui eu fiz um tempo só Pode até dar dois Ah, quer mais rápido? A mesma coisa em 240 Vou fazer dois tempos Um, dois, três, quatro 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 E aí, vamos lá. Pausa o vídeo, não é só, por favor, não.